Que falta para a TIC ser uma prioridade nacional? Acho que o primeiro ponto e o mais importante é o governo entender o papel de TIC daqui para frente para o Brasil, para o mercado brasileiro como um todo. Hoje o setor ainda é visto como um setor e essa realidade já não faz mais sentido, porque hoje a TI trabalha de forma transversal. Se você pegar setores que hoje são ditos como prioritário pelo governo, como manufatura e agroindústria, todo o projeto de evolução desses dois setores está pautado na evolução tecnológica. Então é necessário que o governo entenda que hoje a gente está lidando com um setor que tem o potencial de acelerar e escalar um dos principais problemas do nosso país, que é a falta de produtividade. E também com um grande potencial de resolver uma série de problemas que a gente tem hoje sociais, que a tecnologia com certeza poderia acelerar e ajudar a cobrir esses gaps na busca por uma solução. Então acho que o ponto principal é a compreensão, é aumentar a compreensão do governo em relação a todo o potencial estratégico que esse setor tem para o país. E em contrapartida, com essa necessidade de pensar em TIC como prioridade nacional, a gente tem as empresas desse setor, por exemplo, excessivamente tributadas. No caso do software, por exemplo, agora tem uma discussão se o software vai pagar ICMS e ISS. Qual é o impacto disso dentro dessa questão toda da tecnologia como transversal aos negócios, ter tanto imposto para se pagar? Acho que é importante colocar que o setor entende e compreende o momento que o país está passando em termos de desafio fiscal. Só que exatamente essa dificuldade de compreensão com o governo faz com que ele acabe abordando a necessidade das revisões em alguns aspectos que muitas vezes são equivocados, que demonstram até uma dificuldade de compreensão. Quando você leva o debate para se software, por exemplo, ISS ou ICMS, você pega dois textos legais que são praticamente similares em relação à compreensão, isso comprova a própria dificuldade que o governo está tendo em realmente qualificar e enquadrar o setor dentro do plano tributário nacional atual. Então, isso gera, acima de tudo, uma grande insegurança jurídica, tanto do ponto de vista regulatório como do ponto de vista tributário, que acaba influenciando o que? Em investimento das empresas no país. Então, acho que o principal impacto é exatamente esse. Isso deixa as empresas inseguras, isso deixa as empresas com grande ponte de derrogação em relação ao que pode vir pela frente, isso atrapalha o seu planejamento e, consequentemente, a sua disposição de investimento, principalmente em inovação no país. Falando em transformação digital, o Brasil está fazendo a transformação digital da forma correta, porque este é um assunto que está mobilizando o mundo? Acho que é importante a gente separar essa análise em dois blocos. Um bloco do que o governo está fazendo com um bloco do que o mercado vem fazendo. Então, do ponto de vista do mercado, até para uma questão de necessidade competitiva, há debates extremamente qualificados, extremamente alinhados com o que está sendo discutido no mundo lá fora. Então, acho que o mercado já entendeu essa necessidade de iniciar o processo de jornada de transformação digital. Dependendo do setor, esse processo está mais ou menos avançado, mas, mais uma vez, a gente tem uma necessidade de trazer o governo junto com esse debate, porque aí há um gap de entendimento e de momentos. Você vê ainda algumas decisões do governo serem tomadas com a mentalidade da realidade de mercado passada, tentando enquadrar num novo contexto global de competitividade, de produtividade e de transformação digital. Então, esses dois mundos precisam rapidamente se encontrar para que a gente passe a ter políticas públicas de indução e estímulo mais alinhado com o que o mercado está precisando. Porque esse, sim, já entendeu e está cada vez mais buscando se colocar como um forte player global nesse cenário. Muitos empresários colocam que uma das questões que o Brasil precisa mudar de forma urgente é a lei de compras. Você entende que precisa realmente mudar a questão da lei de compras por conta dos serviços digitais? Sem dúvida. Acho que um dos grandes avanços que a gente está tendo hoje no contexto global é a questão da colaboração, do desenvolvimento colaborativo e aberto. E o governo precisa se inserir nisso. E precisa entender também a complexidade do próprio racional de inovação. Que hoje ele não é mais só feito por grandes empresas, mas é feito com grandes empresas em parcerias com todo um ecossistema que está se construindo, inclusive de startups. Então, o governo precisa também entender esse processo e flexibilizar um pouco mais esses procedimentos de compras públicas para ser mais um indutor. Para que realmente seja um grande player no sentido de incentivar que novas tecnologias de desenvolvimento locais elas surjam independente do setor em que ela está inserida. Então, para isso é muito importante que seja revisto todo esse processo e o governo, claro, dentro de todas as regras que hoje nós temos na nossa legislação mas que busque formas de ele ser não um simples comprador não simplesmente ir para um governo digital mas que ao mesmo tempo, durante esse processo, ele seja um grande estimulador e indutor para que essas tecnologias elas eclodam no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.